A partir de 2016, as motocicletas deverão sair de fábrica com sistemas de freio ABS ou CBS. O objetivo desses sistemas é melhorar o controle do veículo durante o processo de frenagem. A medida começa a valer a partir de 2016, sendo obrigatória para 10% das motos produzidas aqui no Brasil ou importadas. Até 2019, 100% desses veículos devem contar com sistemas de frenagem que dão mais segurança aos motociclistas.